Fala, Nação Tricolor, uma boa noite para cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso, aquele pedido de sempre. Deixa o like se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal quem não está inscrito, ativa as notificações e para completar ajuda a gente, pegue esse link e espalhe aí com geral. Antes de entrar no assunto, contudo, claro, aquela dica de sempre para cada um de vocês, gente. Se você não baixou o aplicativo da Anfutebol, não perca essa oportunidade, baixa agora o aplicativo, o link está aqui na descrição deste vídeo e fixado pelo comentário, basta clicar aqui, você já baixa, ou se preferir, basta apontar também a câmera de seu celular para este QR Code que está aí na tela. De uma forma ou de outra, baixa gratuitamente e você vai ter acesso ao melhor aplicativo do mundo e traz tudo sobre futebol brasileiro e mundial. Todas as informações que você precise e ainda mais, você vai poder assistir a Bundesliga, que é a Liga Alemanha de Futebol, gratuitamente e ao vivo pelo aplicativo, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui a entrevista de Ignacio, que deu no dia de hoje lá no CTF Valentino Macedo e vamos ver quais foram as palavras, do zagueiro Ignacio para a Nação Tricolor. Está aí. Luiz da coletiva, pergunta de Rodrigo Melo e Luiz Sgama. Ignacio, a Semana do Bahia tem sido muito manifestada para a questão do Google City. Como isso tem influenciado dentro do grupo? Cara, não tem influenciado nada, né? A gente vem procurando focar somente na Série B, até acompanho aí nas redes sociais, vi alguns ao vivo hoje no aeroporto, né? Mas é algo que não tem influenciado em nada e o nosso foco total é o Operário, sábado. Pergunta de Manuel Nascimento. Ignacio, boa tarde. Como está a expectativa para o possível retorno de Luiz Otávio? Cara, a expectativa é boa, né? O Luiz Otávio é um grande jogador, assim como temos outros também, né? Bons companheiros, mas independentemente de quem vai jogar, é procurar dar o nosso melhor para buscar os resultados. Pergunta de Marinho Júnior, João Luiz e Reginaldo Lima. Ignacio, você assistiu a festa do Cruzeiro conquistando o acesso? Bate a ansiedade para ver o quanto antes essa festa acontecer na Fonte Nova? Cara, eu acompanhei o jogo ontem do Cruzeiro, fizeram uma grande festa, claro que bate a ansiedade, mas é algo que a gente tem que procurar controlar pensando jogo a jogo, né? Para conseguir o nosso objetivo o quanto antes também. Fábio Ribeiro pergunta. Ignacio, boa tarde. Reta final de competição e a equipe precisa manter um bom aproveitamento em casa para subir. O que representa jogar na Arena e com o Caldeirão tricolor no próximo sábado? Cara, representa muito, né? A gente vem tendo bons resultados dentro de casa, né? O nosso torcedor tem sido fundamental, tanto é que os números mostram isso no campeonato. Então, esperamos casa tia sábado novamente para que possamos fazer um grande jogo, se Deus quiser sair com o triunfo. Tá aí, gente. Entrevista interessante do zagueiro Ignacio. Inclusive, um abraço para ele, um abraço para o pai dele, seu Ignacio. Um abraço para o sogro dele, seu Lucas. Um abraço para toda a galera lá do povoado da Cruz, lá no Rio Grande do Norte. Gente boa, acompanham a gente aqui do Canal Barabaia. A gente ficou muito feliz com isso. E ele trouxe aí, realmente, para mim, posicionamentos muito importantes. Deixa claro aí que está focando realmente no acesso. E é preciso realmente que o Alenco tenha essa blindagem, não perca o foco. Cada decisão aí é motivo aí para a gente chegar o mais perto possível do principal objetivo do ano, que é voltar para a primeira divisão. E é aquilo, né? Fora de campo, o Bahia se resolve dentro de campo. Por mais que os atletas acompanhem, natural que acompanha, claro, quem não acompanharia, mas o foco é total dentro das quatro linhas para conseguir logo aí garantir esse acesso para o nosso esquadrão de ar. Soutra informação, gente, por falar, claro, em Grupo City, é a reportagem do UOL. Isso mesmo, a reportagem do UOL trouxe detalhes importantes a respeito do que vem a ser ou do que deve ser o projeto do Bahia com o Grupo City. Vamos trazer aqui o que traz essa reportagem para a gente destacar aqui, basicamente trechos importantes dessa reflexão a respeito desse projeto tão esperado, cujos detalhes devem ser trazidos amanhã lá na Arena Fontenova, no Museu do Clube, no evento tão esperado aí que a Nação Tricolor está aí contando os minutos. Está aqui, gente, a reportagem do UOL de Rafael Reis e o título está justamente aí O que esperar do Bahia sob o comando dos donos do Manchester City? Ele traz. Dono do Manchester City e de outros 10 clubes espalhados por quatro continentes, o City Futebol Grupo está com passagem comprada para desembarcar no futebol brasileiro. O fundo bancado pelo dinheiro da realeza dos Emirados Árabes Unidos já tem um acordo com a diretoria da SAF para assumir o comando do Bahia. O negócio deve ser completado nas próximas semanas, já que ainda depende de aprovação da Assembleia de Sócios do clube, o que tende a ser uma mera formalidade, uma vez que a resistência à terceirização da equipe é muito pequena. Só um detalhe, né, não será nas próximas semanas não, ainda vai passar também pelo Conselho Deliberativo. Mas o que esperar da primeira empreitada de um dos conglomerados futebolísticos mais importantes e poderosos do planeta? E qual será o destino do time tricolor sob administração árabe? A comparação mais óbvia possível é com o Red Bull Bragantino, que também é filial brasileira de uma empresa que possui times de futebol em vários países. E aí ele segue, né? De fato, há algumas semelhanças entre os dois projetos. Os dois grupos resolveram vir ao Brasil com o objetivo principal de aproveitar a fertilidade da nação para encontrar e desenvolver jovens talentos e depois enviá-los às suas equipes principais na Europa ou descolar um bom dinheiro com vendas para o exterior. Só que, e é importante, ao contrário do Red Bull, que trabalha quase que exclusivamente com essa meta, a ambição futebolística do grupo City é bem maior. A grande prova disso é que seus mais diferentes clubes já conquistaram 47 títulos desde a fundação do conglomerado. Solomel, Bélgica, Chichu Anjo na China e o recém-comprado Palermo não foram campeões de nada desde que entraram para a família. No Brasil, especificamente, a ideia do City é primeiro consolidar o Bahia na primeira divisão, atualmente briga pelo acesso na Série B, e depois colocá-lo no grupo dos 10 melhores times do país. Não há pretensão de anualmente fazer frente a Palmeiras e Flamengo, por exemplo, mas sim de eventualmente brigar por um ou outro título relevante. Faço só ressalva aí em relação a Palmeiras e Flamengo, com todo o respeito que eles merecem, mas aí vai ser dentro das quatro linhas, né? E em médio prazo vai vir muita coisa interessante pela frente. E aí completa aqui, né? O que eu acho também que é muito importante, gente. Para isso, o elenco tricolor deve ser formado por uma mescla de três tipos de jogadores. Jovens promessas brasileiras que já pertencem ao conglomerado e hoje estão espalhados pelo mundo. Garotos comprados de outros clubes nacionais sul-americanos com bom potencial de revenda. E atletas mais consagrados capazes de formar uma base competitiva. É importante aí ter semente, né, gente? O fundo árabe irá adquirir 90% da SAF do Bahia, tem valores aí, enfim. Os detalhes que a gente já sabe vêm aqui depois nessa reportagem, mas o que eu quero destacar é justamente sobre esse perfil de elenco e perspectiva do Grupo City. O próprio Ferran Soriano já disse que Red Bull, né, é até uma questão, né, uma marca muito ligada ao consumo. O Grupo City não, é um conglomerado, é uma multipropriedade que tem outro viés, claro, ainda que tenha identificações ali também entre um e outro. Mas em relação ao Grupo City, o recorte é o seguinte. A gente precisa entender que, claro, eles observam com muito carinho essa prospecção de jovens atletas, mas também a valorização dos ativos passa por um bom desempenho do Bahia nos campeonatos. E você valorizar jogadores significa você fazer boas campanhas nesse sentido. Diante disso, vai ter sim essa mescla, claro, de forma gradativa, mas vai se buscar, sim, como objetivo, fortalecer o Bahia dentro das quatro linhas para ter agora aí, felizmente, um novo patamar no futebol brasileiro. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, saudações de colores, e até a próxima.